Olá, um, dois, três, olha, faltou dedo na mão para mostrar como foi o massacre tricolor para cima dos peruanos. É bom um recomeço assim, né? Golhada histórica na Libertadores do Grêmio. Este e outros assuntos, gauchão, é claro, temos gauchão no final de semana, na cara do gol. Por favor, a vinheta! Muito bem, já temos a primeira grande goleada da Libertadores da América. E foi do Grêmio, em sua sexta participação consecutiva. Não é que ele já fez seis em cima da equipe do Ayacute do Peru? Confira como foi o jogo na arena. Podemos dizer que pronunciar o nome do adversário foi mais difícil do que enfrentá-lo, né? Com todo o respeito. Em menos de cinco minutos, estava lá o David Braz mostrando isso. Logo em seguida, Ferreira aumentou. E Diego Souza fez dois gols ainda no primeiro tempo. Ah, se perdeu, né? Quatro! Já estava 4 a 0. Para não dizer que o Vanderlei não trabalhou... Bom, ele até tentou evitar o gol de Quina. Mas... Guilherme Azevedo fez o quinto do Grêmio. E o golaço de Diego Souza fechou a conta. Tá bom, eu sei que você se perdeu de novo. Então eu ajudo. Grêmio 6, Ayacute 1. Com três gols do Diego Souza, que levou a bola para casa. A bola do jogo, sem dúvida, vou levar. Vou guardar com muito carinho. Mas não tem nada resolvido. A gente sabe da importância que tem essa competição para nós. E é um jogo muito difícil na altitude. E sem dúvida, vamos encarar com muita seriedade. Primeiro destaque das redes sociais foi a apresentação do novo gerente das categorias de base do Internacional, o Gustavo Grossi, argentino, que estava no River Plate. Veio aí para fazer do Inter, mais uma vez, uma grande fábrica de jovens talentos. Vamos falar de campeonato gaúcho, porque não teve rodada agora no meio de semana. Mas, neste fim de semana, meu amigo, o bicho vai pegar. Acelera aí, pessoal. O São José quer deixar a lanterna do gauchão. Atenção redobrada, Noemoré. Em casa, o objetivo é recuperar o caminho da vitória. Nesse domingo agora, pode ser que a gente vai entrar com a mesma garra, a minha determinação de sempre, e vamos sair com a vitória se Deus quiser, respeitando sempre a equipe e a adversária, mas a gente está preparado para sair com a vitória. Grupo focado. Após duas derrotas seguidas, o esportivo não pode nem pensar em perder pontos contra o Grêmio. É, a questão da vitória, agora o jogo do Grêmio é um jogo muito importante, no sentido que depois a gente sai dois fora de casa, Caxias e São Luís. Então, nós temos que brigar. Com o início promissor no gauchão, o grupo do Caxias treina forte para mais um desafio. A equipe vem jogando bem e foram duas partidas muito difíceis, né? O Aymoré estava 100% também na competição. Jogar com o São José lá no Palácio da Areia sempre é muito difícil, então foram duas vitórias significativas, no meu ponto de vista. O Xavante aproveitou a semana cheia de trabalhos para aprimorar a parte física e tática. Muita dedicação no treino do Ipiranga para manter a boa fase no jogo contra o Internacional. Vamos a Porto Alegre, né? Diante de uma grande equipe, mas, como eu disse, respeitando o adversário, mas sabendo da força da nossa equipe e do momento que a gente está vivendo também. Agora, confira na tela os jogos da quarta rodada. Juventude Pelotas, Esportivo e Grêmio, Brasil de Pelotas e Caxias, Internacional e Ipiranga, Aymoré e São José e São Luís e Novo Hamburgo. A Copa do Brasil está chegando. Não sofrer gol é fundamental. E os três goleiros do Santa Cruz, Medina, Luiz Carlos e Gustavo, trabalham forte nos plátanos. Já na Copa do Brasil Sub-20, a agorizada do Zequinha fez história e atropelou o Nacional em Manaus. 5x1. Destaque para este golaço do marco. E em Arapiraca, o Internacional foi mais impiedoso e fez 8x0 sobre o Jaciobá. Luca foi o cara do jogo, com três gols. O próximo desafio será o Tupi, de Juiz de Fora. Mais um destaque das redes sociais. Olha, essa é para você que quer se tornar um executivo de futebol. É um curso que vai ser dado pelo ex-presidente do Internacional, eterno presidente e campeão do mundo, Fernando Carvalho, sobre executivos no futebol. Um curso completo, você pode ter informações através do pessoal lá do Futehub. Uma bela iniciativa, muito a dizer certamente tem o Fernando Carvalho. Tenho certeza que os alunos vão ter enriquecido o seu conhecimento, que nós teremos aulas teóricas, aulas práticas, traremos pessoas que militam no futebol, que tiveram sucesso. Antes do sucesso também tiveram os sucessos. Porque, como eu disse antes, a gente aprende muito mais na derrota do que na vitória. E chegou a hora daquele recado muito importante para você que acompanha o programa Na Cara do Gol. Vá até o canal da TV FGF no YouTube, se inscreva, ative as notificações, deixe lá o seu like, o seu joinha. A partir daí, você já estará recebendo as nossas atualizações. E, claro, acompanhe também as redes sociais da Federação Gaúcha de Futebol. Combinado? Então tá, por hoje a gente vai ficando por aqui, né? Mas lembrando que tem muito gauchão no final de semana e gauchão, você sabe, é o Campeonato Mundial dos Gaúchos. Fique com o material produzido pelo Esportivo. E olha, que belo material. Parabéns! A gente se vê na próxima. Tchau! Ser um torcedor alviazul é saber que quando gritamos e torcemos juntos, nosso grito é muito mais alto e assim mostramos a nossa força. As técnicas, os passes e os lances são importantes, mas é a emoção no grito de cada torcedor que decide o jogo. Ser alviazul é sobre amar, sentir-se vivo e de fato fazer parte de uma história de conquistas. Esportivo é a história que se escreve com garra e com determinação. Nunca foi apenas sobre futebol. É sobre pessoas que vivem e sentem a nossa força.